Na época do meu programa na Record, eu fiz uma entrevista com o Livian Kier. E ele falou duas coisas que... Essas duas coisas me marcaram muito, assim, na nossa conversa. Uma delas que eu gostaria de destacar é a seguinte, ele falou assim... Ele falou, não entendo como uma crítica de um francês aos brasileiros, mas o brasileiro, ele é muito predador. O storytelling, como eu disse, é uma técnica que você aplica pra criar uma história de alto impacto. Tem uma marca que eu dou risada com os comerciais dele. Isso eu vou falar aqui daqui a pouco. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que nós estamos presentes aqui no YouTube e também em todas as plataformas de áudio. Então você pode ouvir o nosso podcast ou assistir o nosso videocast, vamos dizer assim, aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra receber todas as notificações toda semana do nosso podcast e também de outros conteúdos que nós trazemos aqui no canal pra você que é pequeno e médio empreendedor. Sempre focando no seu negócio e também no desenvolvimento pessoal. Não só seu, mas também de todos os seus colaboradores. E o tema de hoje vai dar o que falar. Ah, vai dar o que falar. Eu trouxe uma pessoa aqui que é uma das maiores especialistas do Brasil nesse tema. Nós vamos conversar sobre um tema que tem gerado uma grande demanda nos últimos anos, muitas empresas têm procurado. É um tema muito utilizado pelo marketing, é um tema muito utilizado pelo marketing digital. Posso dizer também, na minha percepção, ela vai validar ou invalidar isso. Não tem problema nenhum, vou dar a minha opinião, depois eu espero a opinião dela. O marketing digital deu uma sucateada nesse tema. Eu já vou começar com uma provocação. Primeiro eu vou pedir pra ela se apresentar, depois eu vou fazer a minha provocação aqui pra não passar por baixo aqui. Vou provocá-la. Vamos ver o que ela vai me responder. Ana Pitta, se apresente, por favor. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sullivan. Muito obrigada a quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo. É um grande prazer. Bom, eu sou, como você já disse, Ana Lúcia Pitta. Conhecida como Pitta, meus alunos me conhecem como Pitta, as pessoas que me conhecem nas empresas, nos treinamentos, me chamam de Pitta também, enfim. Mas aproveitando a questão do tema storytelling, já vou começar com uma historinha, que é a seguinte, apesar da coincidência, nenhum parentesco com o falecido prefeito. Falecido, ótimo. O meu Pitta, ele tem um T só. Muito bem, então, você jogou uma super responsabilidade aí nas minhas costas, mas é um tema que realmente faz parte da minha área de pesquisa. Quando me perguntam o que eu faço da vida, eu sou professora, professora de profissão, né? Paixão é o que eu faço a minha vida toda, seja no mundo acadêmico, seja no mundo corporativo. E a minha formação sempre foi na área da comunicação e das letras. Então, eu fiz lá a graduação em letras, fiz um casamento com filosofia, porque acabei fazendo filosofia também, e depois mergulhei em comunicação, semiótica, storytelling. Aí entrou também uma pitada de criatividade e inovação, porque a gente precisa... Faz parte. ...pra tudo isso. Então, essa é a minha vida. Agora, da minha apresentação, que eu gosto de falar, e aí a gente pode também costurar com o tema, é o seguinte, eu sou sempre uma história em construção. Perfeito. Acredito que nós somos, né? Nós somos sempre histórias em construção. É legal você falar isso. Eu sempre digo que hoje nós temos que... Devemos estar melhor que ontem e pior que amanhã. Exatamente. Se a gente levar a vida assim, nós somos uma história em construção. Exatamente. Agora, me diz uma coisa. Minha provocação que eu disse que eu ia fazer aqui. Vamos começar provocando. Então, storytelling, é a arte de contar historinhas, como muita gente diz? É isso mesmo ou não? Olha, Sullivan, é muito legal essa tua provocação, porque a gente já começa com uma coisa muito importante, que é as pessoas entenderem o que realmente é o storytelling. Você também falou uma coisa na tua abertura, muito séria, que é a questão do tema, ele vem sendo cada vez mais sucateado por essa falsa definição de que... Ah, storytelling, a palavra pode ser recente, mas o que se faz é antigo, é contar uma historinha e tal, e não é exatamente isso, né? Que a humanidade é encantada por histórias... Todos nós sabemos, né? Que o contar histórias faz parte da humanidade, isso sim é antigo, piada antiga, que muita gente só tá dando risada agora. Agora, storytelling não é a arte de contar uma historinha. Storytelling é uma técnica, e aí sim, por isso a gente diz que é uma arte, porque é uma coisa que você precisa aprender, estudar, desenvolver, aprimorar, mas é uma técnica, uma arte, pra você contar uma história com um objetivo definido. Então, você... Quando você diz que você tá fazendo uma apresentação, usando a técnica do storytelling, ou quando uma marca usa storytelling pro seu branding, pro seu marketing, enfim, ela tá partindo de alguns princípios que obrigatoriamente constituem essa técnica. Tá. Ana ou Pita? Pita. Você que sabe. Pra mim, pra ser Pita. Eu sempre chamei de Ana, mas você fala que os alunos sempre vão chamar de Pita. Eu vou chamar, vou continuar chamando de Ana. Ana, boa, boa. E de vez em quando eu vou chamar de Pita. Boa. Ana, me diz uma coisa. Se a gente olhar pro storytelling, além do marketing, a gente viu esse termo sendo muito difundido no Brasil nos últimos tempos, né? Podemos dizer assim. Sempre com um olhar mais marqueteiro do storytelling voltado pro marketing. Você, como especialista da área, você acredita que o storytelling é fundamental pra um negócio, pra um profissional, pra uma empresa, pra um produto? Mas, basicamente, quais são os principais pilares disso? É realmente só o marketing? É 80% o marketing? Ou não? Eu tenho certeza que não. Não, não. Assim, o marketing se apropriou, né? Do storytelling como uma ferramenta de negociação. Mas o storytelling, ele gera pra marca, gera pra empresa, muita visibilidade. E mais do que isso, muita credibilidade sendo aplicado em qualquer área. Então, você pode construir um storytelling voltado pras finanças. Você pode construir um storytelling voltado pra projetos. Então, ele não se limita ao marketing, né? Aliás, eu diria que até... Que essa também é uma outra confusão muito grande que as pessoas fazem entre marketing e branding, né? Se a gente fosse fazer um conjunto daquelas coisas de aula de matemática, né? Que o professor fazia um conjunto grandão e o que ia dentro desse conjunto. O grandão é o branding, né? Que é todo o trabalho de gestão da marca. Dentro do branding, você tem o marketing. Marketing, comunicação, uma série de coisas. Exatamente, exatamente. Designer, inclusive. Então, se você tivesse me perguntado é fundamental pro branding? Sim, 100%. Sim. O marketing se apropriou, mas o storytelling não é uma ferramenta só pra marketing. Que tem muita gente que, inclusive, pensa isso. Ah, na minha área não tem nada a ver. Não, tem sim. Eu tenho falado, por exemplo, muito com farmacêuticas. que estão trabalhando o storytelling voltado para a área da saúde. Então, aplicando a técnica do storytelling pras mais diversas atividades dentro da área da saúde. Eu vejo que o marketing, ele usou muito o storytelling voltado pra um profissional específico. Muito pra aquela história trabalhar o marketing pessoal. Usou muito o storytelling nesse sentido. usou muito o storytelling também voltado para a empresa. Mas também existe o storytelling pra produto específico. Como você falou, pra finanças, pra uma área específica da empresa. Exatamente. Onde mais tem essa aplicabilidade além desses tópicos que a gente falou aqui? Exatamente. Ó, se a gente entender direitinho que o storytelling não é simplesmente contar uma historinha. Contar historinha. E muito menos historinha, né? Exato, muito menos historinha. O storytelling, como eu disse, é uma técnica que você aplica pra criar uma história de alto impacto. Então, uma história que tem um objetivo definido que pode ser o objetivo de vendas, pode ser o objetivo de construção ou até mesmo de credibilidade pra uma marca, né? Uma marca... Do branding propriamente dito. Do branding propriamente dito. Pode ser uma história, você aplica essa técnica pra fazer uma apresentação até interna mesmo, um projeto de finanças. Então, na verdade, o storytelling, ele não se limita a uma área, né? Ele é uma ferramenta que pode ser aplicada em qualquer área. No processo de fusão, aquisição, vendas. Exatamente. Funciona. Super funciona. Você vai... Por exemplo, vamos pegar fusão. Você vai juntar, na verdade, duas histórias que já existem e criar uma nova história pra mostrar todos os atributos e as vantagens dessa fusão. E aí, você pode usar essa história a partir dessa técnica pra fazer apresentação pro cliente, pra fazer apresentação pros novos colaboradores, pro público em geral. Então, se a gente analisar, o storytelling é algo muito mais amplo, né? Não tão sucateado, vamos dizer assim, como o brasileiro faz com uma série de coisas e não foi diferente com o storytelling. É, isso mesmo. Mas a gente pode olhar que o storytelling, então, é uma excelente ferramenta pra que a gente possa comunicar pra fora, mas que a gente possa também comunicar pra dentro. Exatamente. E quando eu falo da comunicação pra dentro, vamos lá, por que que eu não posso usar o storytelling pra criar cultura dentro do meu negócio também? Boa, boa. Isso pode ser um ponto fundamental. Essa é uma coisa que eu falo muito em comunicação, que é o seguinte, a comunicação, ela sempre começa de dentro pra fora. Quando a gente pensa... Ou pelo menos deveria. É, deveria. Ou pelo menos deveria. Principalmente quando a gente pensa na comunicação corporativa, não é? Então, não adianta nada. E as empresas muitas vezes gastam muito dinheiro contratando, né? Terceirizando essas empresas que agora se especializaram em criar o storytelling só pra tentar atingir o público externo. Mas elas se esquecem que quem tem que saber, quem tem que conhecer de verdade... Fundamentalmente, é o público interno. Então, você começa de dentro pra fora, né? A trabalhar com essa técnica. E me diz uma coisa, tem, assim, dimensão de negócio que pode usar o storytelling ou não? Ou seja, o negócio é muito pequenininho, não dá pra fazer. Isso tá muito ligado ao custo de produção. Como é que é isso? Dá pra criar uma narrativa do negócio? Ainda que não seja... É que eu acredito que muitas vezes as pessoas que estão nos assistindo, eu sei que não é, e eu gostaria de compartilhar isso com todos que estão nos assistindo. Muita gente acha que quando falar o storytelling eu preciso fazer uma produção cinematográfica. E não é necessariamente, né? O storytelling, ele é muitas vezes a abordagem do seu vendedor ao seu cliente no telefone. Exatamente. Ele é a abordagem do seu cliente também feito num WhatsApp, num e-mail. Exatamente. Num site. Como é que é isso? Eu vou começar com uma coisa que, assim, essa é antiga. é o feirante. O feirante, ele é um dos grandes storytellers da história. Um dos grandes especialistas em storytellers da história. Da história da humanidade. Você vai a uma feira, você vê o feirante ali, ele conta uma história da sua fruta, da sua barraca, e ele não tem aquela... Moça bonita, não paga, mas também não leva. É, ele não tem aquela coisa de Hollywood, né? Aquela coisa global. Ele tem o básico ali que... Mas ele, mesmo não tendo feito um treinamento de storytelling, ele usa adequadamente a técnica. Ele encanta com as suas histórias. Ele encanta. Porque o storytelling, ele tem uns princípios, né? Umas coisas que precisam ser seguidas. Aí é que eu queria... Era aí que eu... Desculpa de cortar, mas era aí que eu queria chegar. Quais são os principais pilares de um storytelling? Não é só a historinha. Não, não. Não é só a narrativa da história. Toda história tem uma narrativa, mas não é só isso. Tem emoção, tem pontos fundamentais, tem começo, meio e fim. Conta pra nós o que é isso. E o storytelling, ele tem uma coisa muito mais séria por trás, né? Por isso que a gente diz que é uma técnica, porque tem todo um estudo que suporta isso. Antes de eu te responder a pergunta, só uma coisa importante, como você começou falando essa questão de sucatear, não sei o quê. Esse é um cuidado que as pessoas precisam ter mesmo. porque tudo que vira moda, você começa a ver que surgem aí milhares, todo mundo escreve a respeito, então surgem milhares de livros, milhares de cursos, milhares de especialistas. Aconteceu com muita coisa que a gente viu aí ao longo do tempo. E o storytelling tá acontecendo isso. Então tem que tomar muito cuidado pra saber o que é sério. É, você sabe que é legal. Uma vez eu, isso tem alguns anos, acho que tem uns três anos, eu fiz uma entrevista com, na época do meu programa na Record, eu fiz uma entrevista com o Livian Kier. E ele falou duas coisas que, essas duas coisas me marcaram muito assim na nossa conversa. Uma delas que eu gostaria de destacar é a seguinte, ele falou assim, ele falou, não entendo como uma crítica de um francês aos brasileiros, mas o brasileiro ele é muito predador. E predador em diversos sentidos. Ele falou o seguinte, ele falou, muitas vezes o brasileiro ele descobre uma praia, aí ele vai pra aquela praia, vai, 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 sucateia a praia, suja, joga tudo lá, aquela praia não presta mais. E eu vejo que o brasileiro ele faz muito isso com muita coisa de fora, ele pega muita coisa do americano, pega o Storytelling, pega o próprio marketing digital, pega o copyright. I'm thinking! Sim! E aí o que o cara faz? Ele vai lá, sucateia, ele faz uma, eu digo que não é uma tradução, é uma interpretação tupiniquim do negócio. E é tudo muito sempre superficial, né? Exato, o que é pior, a releitura é superficial. O brasileiro ele tem muito, também não é uma crítica, quer dizer, mas é! É uma crítica, não, é uma crítica, é. No papo do Olivier Anquet, ele como francês, ele como francês, ele foi educado e polido, ele foi educado e polido, exato, mas nós como brasileiros podemos falar. É uma crítica, o brasileiro, o que que ele faz? Ele gosta de conhecer de tudo, mas é um tudo muito superficial, então ele sabe um pouquinho de tudo e aí ele acredita que ele já sabe o suficiente. Ele não é especialista em quase nada. E ele sai, então, esse é o grande, tem sido o grande problema de storytelling. É uma ferramenta muito legal e eu vou insistir nessa palavra ferramenta, porque não é simplesmente o ato de contar uma história, é contar uma história em cima de técnica, em cima de ferramentas, não é? E tomar muito cuidado com quem você está lendo, quem você está acompanhando, que se diz especialista nessa área. Legal. E aí a gente volta para a tua questão. Para a pergunta da estrutura, tá? Bom, primeira coisa é tirar essa, e aí a gente também fecha aquela questão, precisa ser uma coisa hollywoodiana, né? Global. Nada disso. Nada disso, eu posso fazer uma coisa muito simples, até mesmo para aplicar o storytelling numa apresentação, se eu não quiser nem fazer o tal do PowerPoint, não preciso, eu, minha voz, meu corpo e vou. Agora eu preciso desses pilares, tá? O primeiro pilar, que é fundamental e também tem tudo a ver com comunicação, né? Você tem que conhecer muito bem o seu público e o repertório desse público. Então, por exemplo, você vai contar uma história, muitas vezes você monta um roteiro para essa história e você escolhe aquilo que para você é o mais bonito. Nossa, eu vou falar disso, isso vai criar um impacto, aí eu vou falar daquele dia, da história, mas se o público não conhece, não vai causar impacto algum. Para quem eu vou falar também é importante. Então, na verdade, esse é o primeiro passo. Quem eu quero seduzir? Para quem eu quero vender? A minha história tem que ser sexy. É sexy para quem, né? Exatamente. Para quem eu quero atingir, quem eu quero que conheça a minha marca, o meu negócio, as minhas finanças, né? Então, primeiro eu tenho que saber muito bem quem é esse público e mais do que isso, qual é o repertório que ele carrega? Porque muitas vezes você conta... O que você chama de repertório que esse cara carrega? repertório que ele traz de conhecimento de mundo, conhecimento geral, que não precisa ser conhecimento acadêmico. Ok, ok. Vamos falar, por exemplo, você vai fazer um storytelling que você vai criar um vídeo, você vai contar uma historinha, e vai montar um vídeo. A gente vai criar um storytelling do podcast lucro certo para o público de pequenas e médias empresas. Muito bem. Aí você pensa numa trilha sonora, por exemplo. Aí você pensa lá, puxa, vou colocar Beethoven. Uau, Beethoven, né? Conecta com esse público. Alto nível. Mas se o público não é um público de música clássica... Conecta com... E aí a gente pode voltar para uma história trágica que foi o pessoal do gás, né? Dos caminhões de gás. Sim, sim, sim. Que colocaram por Elise do Beethoven, que é o... Que teve um resultado reverso, né? As pessoas passaram a odiar aquilo. Se você tivesse colocado um sertanejo, uma sofrência... É, e ia conectar muito mais. É importante falar isso, e eu vou te falar, eu vou fazer uma observação aqui. Eu sou de São Paulo, a Ana é de São Paulo. E o que a Ana está falando vai fazer muito sentido para quem é de São Paulo. Você que está nos assistindo e que não é de São Paulo, possivelmente você não entendeu nada do que a gente está falando sobre essa musiquinha do gás. E sabe por que eu te falo isso? É verdade. Sabe por que eu te falo isso? Minha esposa, a Flávia, quando a gente casou em 2011, que a Flávia é carioca, morava em Brasília e veio para São Paulo. Teve um dia que eu cheguei em casa e ela falou assim, o que é essa musiquinha que passa a tananana? E eu demorei para entender o que é a musiquinha que tocava e tal. E aí um dia ela, essa música que eu estou falando, eu falei, pô, isso é o caminhão do gás. E eu não sei se ainda utilizam isso. Eles foram tirando, eles foram tirando, porque, então, primeiro é isso. O caminhão do gás tinha essa musiquinha horrível. O repertório dele é esse, é o que ele traz de conhecimento, e isso funciona para tudo, né? Por exemplo, às vezes você vai contar uma piada, por que ninguém dá risada? Às vezes a piada é ruim mesmo, mas muitas vezes... Às vezes você também é ruim. Muitas vezes a pessoa não tem aquele repertório para acompanhar aquela piada. Então, o storytelling começa daí. Eu preciso conhecer muito bem o meu público, então, quem eu quero seduzir, quem eu quero encantar, para quem eu quero vender, quem eu quero convencer, porque eu disse, o storytelling, ele tem um objetivo definido. ele tem um objetivo. Então, quem é o público e qual o repertório que ele traz? Essa é a primeira coisa. Segunda... Vamos lá, desculpa de cortar. Primeiro eu estabeleço objetivo, ou primeiro eu estabeleço para quem eu vou falar? Primeiro o objetivo. O objetivo. Onde é que eu quero chegar com essa história? Onde eu quero chegar? Eu quero apresentar a minha marca? Eu quero fortalecer a minha marca? Eu quero vender um produto? Esse podcast... A mulher é professora. Esse podcast é uma aula. Anota aí, primeiro, estabelece o objetivo. depois você estabelece para quem você vai falar. Para quem o repertório que ele tem. Legal. Então, aí eu, quando eu escolho, quando eu defino o reper... Defino não, quando eu estudo o repertório, aí eu defino, por exemplo, se eu vou pôr uma música, que tipo de música... Quais são os elementos? Exatamente. Se eu vou pôr uma imagem, que tipo de... Até a roupa. Então, por exemplo, eu não vou usar nada. Vou eu lá na frente, no palco, contar a minha história. Mas eu posso usar uma roupa que eu sei que vai chamar a atenção daquele público. Gestos que eu sei que vão encantar... Você vai trabalhar nos canais. Exatamente. Visual, auditivo, sinestésico... Exatamente. Então, esse primeiro pilar. Aí, definido o objetivo, e muito bem conhecido o público e o repertório, entender também que no centro da história não vai estar a sua marca, o seu negócio, mas esse público. a sua marca, ela aparece como o caminho. O caminho que vai trazer uma solução para alguma coisa que ele precisa. Uma necessidade, um desejo, um sonho. Então, você conta a história e não é que o meu produto, a minha marca... Não, não, não. Você fala... Por exemplo, eu quero convencer você, então você está no centro da minha história. Então, vamos lá. se a gente pensar nos pecados capitais, eu posso colocar esses elementos dentro de um Storytelling? Posso. Luxúria. Posso. Posso colocar tudo isso... Ganância. Posso colocar tudo isso dentro de um Storytelling? Posso colocar tudo isso e vou trabalhando ali na cabeça. Mas é o ideal é colocar tudo ou eu selecionar alguns para colocar dentro do Storytelling? O que é mais efetivo? O ideal é selecionar, porque aí a gente já vai entrar... Você tem foco, né? Acaba tendo um foco maior. Só para deixar bem... Coisa de professor, tá? Defino o meu objetivo, objetivo. A partir desse meu objetivo, eu vou conhecer bem o público para poder colocar este público no centro. Ele é o personagem principal da minha história. A minha empresa, a minha marca, é aquela que vai apresentar um caminho, que vai apresentar uma solução. Então, ela vem de maneira, muitas vezes, implícita, ou ela aparece mesmo como um orientador, né? E aí eu vou selecionar aquilo que a neurociência me aponta. Opa! O que eu vou colocar nessa história que vai mexer aqui? Porque eu tenho que mexer aqui, né? Na cabeça da pessoa. Esse é outro termo sucateado. Exatamente. O neurociência, quando fizeram o neuromarketing, fizeram a zona com a neurociência... Agora virou tudo neuro, né? Tudo neuro. É neuromarketing, neurobranding, neurovendas, as neuro... Não sei o quê. O neuro-storytelling, e daqui a pouco ele aparece. Vai vendo. E muitas vezes, aquele que se diz especialista no assunto, nunca leu um livro de neurociência. Não sabe nem o que está falando. Não sabe, né? Então, aí, aplicando para o storytelling, a gente sabe, de acordo com os estudos mesmo, sérios da neurociência, que quando a gente entra em contato com uma história, seja ouvindo, lendo, assistindo, alguns hormônios são liberados e esses hormônios, eles ativam diferentes ações e reações. Diversas substâncias começam a entrar em ebulição, hein? no caso do storytelling, nós temos três possíveis fortes hormônios para ativar, que é a ocitocina, que é conhecida como o neurônio espelho, a dopamina... Eu preciso... Ocitocina, eu preciso me identificar com aquilo. Exato. E aí eu gero conexão. Exatamente. Por isso que é o neurônio espelho. Eu gero a conexão. Exatamente. Você tem a dopamina, que provoca aquela coisa de... Meu Deus! Até uma certa ansiedade, aceleração... E você tem o cortisol, que vai te levar a querer resolver o assunto. Como que você usa isso na tua história? Histórias positivas, elas liberam a ocitocina. Então, todo... Você quer começar, você quer quebrar o gelo, você quer provocar essa conexão. Então, você começa com uma coisa bacana, uma coisa positiva. Uma coisa que vai, inclusive, provocar nas suas lembranças a tal da memória afetiva. Perfeito. Vamos falar de uma coisa que aconteceu, que está acontecendo, que é essa refilmagem aí do Pantanal. A Rede Globo, ela é sensacional naquilo que ela faz, tá? Em termos de storytelling. Podem falar o que quiser. Pode falar o que quiser. Globolixo ou não, não importa. Não importa a sua percepção. Ela é fantástica naquilo que ela faz. Sabem o que estão fazendo. Exatamente. Quando ela começou, a novela não estava no ar ainda. Ela começou a anunciar a novela. Ela recorreu a toda a memória afetiva que as pessoas que assistiram essa novela na primeira versão tinham. Então, ela colocou a música, que agora é cantada pela Maria Bethânia, ela colocou nas chamadas antes da novela começar a música original. Auditivo. Exatamente. Então, ela foi despertando toda essa questão positiva, toda essa ocitocina. Então, ela fez uma conexão. E vai, isso vai fazendo um efeito bola de neve. Porque as pessoas vão falando nossa, quando eu assisti, na época que eu assisti, as pessoas vão compartilhando. E não sei o que lá. E vão atrás e querem saber. Então, as histórias positivas, não que a sua história tenha que ser inteira positiva. Os trechos nos quais você coloca pontos positivos, você está liberando essa ocitocina. Mas é porque, vamos combinar, né, Ana? História 100% positiva não é real, né? Também não dá. Exatamente. Aí é que vem a dopamina, que são os pontos negativos. Quando a gente leva isso para o corporativo, normalmente, nessa parte, você coloca o quê? Os desafios que a marca, que a empresa, que o produto enfrentam. Ou melhor, que eles enfrentam para conseguir trazer o resultado, porque o público é que está sempre no centro, né? Então, quais os desafios? Vou pegar a área da saúde, por exemplo, que eu citei aqui, né? Então, você pega uma doença grave, aí você mostra todos os problemas dessa doença, que essa doença provoca. todas as questões que esse público que enfrenta essa doença vive diariamente. Isso vai liberar uma dopamina. Ou seja, a pessoa vai ficar muito atenta, então, cria a atenção, desperta a dopamina, desperta a atenção no sentido de eu quero saber como eu resolvo isso. É simples, né? Vamos lá. A gente pega os três pilares aí. Eu gero conexão, gera euforia, e gera a atenção. É. E aí você fecha com o cortisol, que o cortisol é a ação, né? Ele libera a ação. Parte pro fazer. Parte pro fazer. Por isso que aí vem um outro pilar do storytelling, que também é um dos mais sérios e que pode levar marcas à falência. Aí a gente vai entrar no assunto polêmico. Que é o seguinte, a história tem que ser verdadeira, então ela não pode ser inventada tipo mentira. A máscara cai, amigo. Exatamente. Ela tem que ser verdadeira, e mais do que isso, quando você vai fechar a história, você tem que mostrar que alguém já passou por isso e usando a sua marca, o seu produto, o seu serviço, deu certo. É o case de sucesso aí. Exatamente. Eu fundamentei tudo, contei uma bela história, mas aqui tenho evidências de resultado. E tem aquela clássica, né? Talvez muita gente não conheça, mas tem aquela história clássica do... Daquele picolé. Vamos falar deles ou não? Vamos falar de dileto. A gente se tornou público, vamos falar de dileto. A gente pode fazer assim, uma super que deu certo e uma... Exato. Fica a ordem, você escolhe. Então, eu vou começar com uma história que é muito legal de uma das marcas mais poderosas na área de atuação. E que deu super certo. Que é a Nestlé. Sim. A Nestlé, ela começou a ser pensada e aí, ela nem era marca, ela nem existia ainda, mas uma coisa que estava acontecendo na Europa nos anos de 1860, 1868, os anos 1860, tá? A Europa estava vivendo um alto índice de mortalidade infantil. E os médicos começaram então a, nos seus laboratórios, procurar alguma coisa que pudesse acabar com isso. Desse energia para as crianças, enfim. Como agora, na Covid, que os médicos se reuniram, a mesma história. Não chegou a ser uma pandemia porque era uma coisa só da Europa mesmo. Dentre esses médicos estava um médico suíço chamado Henri Nestlé. O doutor Nestlé, lá no laboratório dele, começou a fazer mil coisas, misturar aqui, misturar ali e surgiu lá uma farinha, mais um amarelo mais escuro, assim, mais grossinha, meio adocicado. meio granuladinho. Meio granuladinha. Que podia ser colocada no leite, podia ser misturada com frutas. Aí eles começaram a distribuir para as crianças ali, né, da Suíça, da França, da Itália e tal, e começou a dar muito certo. Eles perceberam que as crianças foram ganhando energia, foram ganhando peso, né? Então, chegou a hora de contar essa história para o mundo e para contar essa história para o mundo, eu tinha que mostrar que aquela farinha não era qualquer farinha, mas era aquela farinha do doutor Nestlé. Nestlé. Para contar essa história, ele uniu o útil ao agradável, porque o nome dele, Nestlé, em alemão, porque na Suíça eles têm três línguas oficiais, italiano, alemão e francês. Em alemão, Nestlé é pequeno ninho. Então, ele pegou o significado Até explica o porquê que tem um ninho abaixo da marca Nestlé. Os filhotinhos que representam as crianças e a mamãe, né? Que vem da... E aí, o lema, o slogan da Nestlé, que é o mesmo até hoje, good food, good life, boa alimentação, boa vida. E essa história ganhou um... Ela é contada sempre, qualquer pessoa da Nestlé conhece essa história, uma história que é admirada no mundo todo, porque ela é verdadeira, ela tem no centro da história o público que tinha uma necessidade e que até hoje tem essa necessidade. E aí, claro, a gente está falando da farinha láctea. A farinha láctea foi o primeiro produto da Nestlé no mundo e que lançou a marca Nestlé. Então, essa foi uma história criada com todos esses princípios. então, realmente, storytelling não é uma coisa de hoje, é uma coisa que já se faz, só que não pode ser confundido com esse modismo todo. Mais estruturadamente. Mais estruturada, isso. Não é o que todo mundo faz. Exatamente. Aí, o oposto disso, que é o que esse pessoal que quer sucatear, ah, é contar uma historinha? Então, vamos inventar uma historinha que vai dar tudo certo. Não é inventar uma história. Aí veio um tal de um sorvete que muita gente deve lembrar que não é tão antigo isso, é a marca Dileto. Estamos falando o quê? Que sumiu não tem uns seis anos, cinco, seis anos. Exatamente. Inclusive, a embalagem era verde, verde escuro, um verde musgo. Ele tinha uns freezers, freezer verde, bem escuro, e um ursinho polar. Um urso no meio. Exatamente. Normalmente, aquele urso era bege, não era meio amarelinho, meio clarinho. Um cachecolzinho, todo bonitinho. Exato, exato, exato. Meio imitação do ursinho da Coca-Cola, essas coisas todas aí. Você vê que a coisa já começa torta, né? Já começou, é. E aí, eles vieram com essa história que existiu um vovô Dileto que era um italiano que sempre teve um sonho de fazer o seu próprio sorvete artesanal. mas, infelizmente, ele nunca teve condições pra transformar esse sonho em realidade. Mas que agora os netos, já aqui no Brasil, conseguiram fazer isso em homenagem ao avô, criaram uma marca de sorvete italiano artesanal chamada Dileto. A história é linda. Ah, isso as pessoas se comoveram. É ocitocina total, né? Sim, do começo ao fim. Pronto. As pessoas foram atrás porque hoje a gente tem internet, né? A gente tem Google. Você vai lá pesquisar onde está o vovô Dileto. O vovô Dileto nunca existiu. Essa história foi inventada. A marca caiu num descrédito total. Porque o que as pessoas começam a pensar? Se eles inventam até a própria história da origem da marca, imagina o resto, não é? E a marca faliu. A marca faliu. Ela saiu totalmente do mercado. Desapareceu. Desapareceu. A gente, o quanto, Ana, a gente olha pra comerciais hoje e o quanto comerciais, principalmente de televisão, vamos dizer assim, eles usam o storytelling. Eu vejo, eu tenho uma marca que eu dou risada com os comerciais deles. Eu vou falar aqui daqui a pouco. Eu dou risada com os comerciais deles e eu queria a tua visão assim, de especialista, técnica, sobre esse tipo de comercial. O que você vê? Quais são as marcas que mais usam isso assim, acentuadamente? Olha, muitas usam, porque como você falou, virou um modismo. Sim. Então, todo mundo acha que contar uma historinha no comercial, ah, eu tô fazendo storytelling, é o que o pessoal tá falando pra fazer, storytelling, storytelling, a bola da vez e tal. Só que aí começa essa coisa, a historinha que é inventada e que muitas vezes é bizarra, que você sabe que aquilo não tem nem pé nem cabeça, né? Essa marca faz uma que eu me divirto. É história, é história. Tá contando, aí sim, tá contando uma historinha, tá contando uma historinha, mas não é storytelling. Mas tem muita gente que cai nessas histórias, né? Você pega, por exemplo, eu vou falar quem é. Por isso que é importante você conhecer o repertório. Aí, antes de você falar, Sullivan, já que você tá falando tanto de polêmica, polêmica, eu vou pegar uma coisa que assim, é pra cá, é polêmica, então já vamos chutar logo. Tem polêmica. A gente pega uma frase que é do Goebbels, ministro da comunicação do partido nazista. Essa frase foi repetida pelo Hitler milhares de vezes e gostando ou não, os caras eram geniais em comunicação, não é? E essa frase é assim. Não estamos dizendo que ele era genial no que eles fizeram. Comunicação. Em como eles comunicavam. Como eles contavam histórias. Você quer ver uma coisa? Eu sempre digo o seguinte, quando a gente fala de perfil comportamental, a gente vai trabalhar, por exemplo, uma ferramenta DISC de perfil comportamental, dominância, influência, estabilidade e cautela. Muita gente pergunta pra mim assim, Sullivan, o Hitler era um alto D. Errado. Era um alto I. O poder de influência era absurdo. Exatamente. Absurdo. E como eles contavam a história. Você quer saber o que é storytelling? Você vai estudar o que eles faziam. Não é à toa que o número de neonazistas no mundo hoje é assustador. Porque eles continuam seduzindo, não pela ideologia, isso é importante. Eles seduzem pela história. Pela história. Eles seduzem pela forma de comunicar. E a tal da frase, uma mentira bem contada mil vezes, vira uma verdade. Viram uma verdade. É isso que essas historinhas fazem. Acabam gerando. Elas criam uma mentira. E aí sim, se elas tiverem um pessoal de publicidade... É esta frase que era dita pelo... Pelo Hitler. Só pra ficar claro. Era dita pelo... Foi criada pelo Goebbels. Pelo Goebbels. E repetida pelo Hitler. Muitas vezes. E que virou verdade pra muita gente. E que virou verdade. E que muita gente repete e não sabe a origem. E que é o que você tá falando desses comerciais. Sim. Aí você pega o comercial, agora eu vou falar. Aí você pega o comercial, o cara fala lá, Carro X. A oitava maravilha do mundo. Já viu essa ou não? Ai gente, eu vou até falar. A oitava maravilha antigo oito. A oitava maravilha do mundo. Eu... Assim, vamos lá. É uma baita de uma historinha. É uma brincadeira o negócio. Mas é divertido. Eu me divirto. A minha filha, ela ama. E tem muita gente que acredita. Acredita que é a oitava maravilha do mundo. Mas e por quê? Porque eles sabem quem é o público. Sim. Então, eles estão indo direto. Direto no público. Não, tem um cara que vai acreditar nisso aí. E se você analisar, você vê que é uma receita. Vou usar o termo que você usou no começo aqui, que eu gostei. É uma piada velha que as pessoas só estão rindo hoje. Exatamente. Porque esse mesmo modelo de negócio e de marketing, ele foi utilizado lá atrás na época da Hyundai. Quem lembra do lançamento da Hyundai? Morreu, né? A Caoa fez exatamente a mesma coisa. E está fazendo a mesma coisa agora com a Sherry. Já que a gente está falando de carro, o pessoal tiver curiosidade, então quer saber o que é? Porque fique claro, tudo isso que a gente está falando é historinha. Exato. Não é storytelling. Não é storytelling. Agora, você quer saber storytelling, que é uma coisa que está aí a vida inteira, tem mais de 70 anos, parou de ser produzido, não existe mais e mesmo assim é o storytelling, aí sim, storytelling, que a Volkswagen fez e não é Volkswagen Brasil, porque foi mundial, foi uma campanha mundial, a despedida do Fusca. Procurem. É genial. É um exemplo de storytelling fantástico. Aquilo é storytelling. Primeiro que não coloca o Fusca, ele está ali, ele aparece, mas o personagem principal é o cara que ama a Fusca, que a vida dele, a história dele foi construída com o Fusca e a Volkswagen só aparece no final, só o logo lá muito discretinho e com a frase onde termina uma estrada é porque começa a outra. E o que você acha daquele comercial que a BMW fez sobre a despedida do CEO da Mercedes? Você chegou a ver esse ou não? Eu cheguei. Você acha que aquilo a gente pode enquadrar como storytelling ou aquilo é mais uma provocação marqueteira? É provocação marqueteira, mas... Para quem não sabe, tinha a aposentadoria do CEO da Mercedes, não é isso, Ana? É isso. Aí ele sai da Mercedes e tal, todo ritual, filma tudo, ele entrega o crachá, aí sai, passa pela catraca da empresa pela última vez, entra no Mercedes top de linha, sedã, vai para casa, aí chega em casa, tal, aí o motorista da Mercedes, deixa ele, ele entra em casa, daqui a pouco ele sai da garagem com o super esportivo BMW, é, é, Agradecemos o fulano de tal pela competição durante todos esses anos. inclusive, há pessoas que dizem que causou, não só, além da polêmica, mas gerou processo, né? Ah, teve tudo isso, teve tudo isso. Então, não podemos enquadrar isso como um storytelling. Não, não. Não enquadra. Aí é total provocação. E lá fora rola muito isso, Rola. Rola muito isso. Aqui no Brasil, muito menos, porque... Nesse ponto, a gente é controladinho, né? Nesse ponto, a gente é. Tem um órgão que controla bem, não deixa explicitamente uma marca falar da outra explicitamente. para a gente deixar estruturado para quem está nos assistindo, o Storytel, então vai lá, estabeleça o objetivo, estabeleça quem é o público, depois que eu estabeleço o público, eu coloco os elementos ali. Exatamente, as estratégias. Sensoriais e emocionais. Tudo que vai mexer com a cabeça dele, com o coração, com o desejo, com o sonho. E aí eu começo. E aí, polêmica? Tá. Eu vou de polêmica. A Anitta. A Anitta, ela é... Ela é boa nisso. Exatamente. A Anitta hoje, gostando da música da Anitta ou não, que isso também fica muito claro, ela é... É importante que as pessoas não confundam as coisas, né? Não importa. Com técnica. A Anitta, ela é, isso não sou eu apenas que digo, são vários e vários especialistas na área de comunicação, de branding. Ela é um dos cases mais poderosos de branding de todos os tempos. É uma menina que veio de uma comunidade que sozinha estruturou a sua marca Anitta. Isso por si só já gera uma conexão absurda. Já é incrível. E uma das... Porque, inclusive, é uma coisa que eu uso em aula, né? Lições que podemos... Lições de branding, lições de gestão de marca que podemos aprender com a Anitta, uma das lições é use storytelling. Conte uma boa história. E aí, a gente pega aquele clipe dela que fez um mega sucesso, que é a Girl from Hill. Aquilo é storytelling. Ela conta a história da menina da comunidade que saiu, que veio, que foi, que tá... E que hoje ela é garota mosquino, hoje ela tá no Met Gala, hoje ela tá na Harvard e não é só um modismo. Ela sabe fazer. Então, aí também responde a tua pergunta. Dá pra aplicar em qualquer segmento? Qualquer cenário. Qualquer cenário. Qualquer cenário. Fora a Anitta, como artista, você vê mais algum no cenário nacional que consegue fazer? Depois eu vou te fazer uma pergunta aqui, capciosa, pra gente finalizar. Mas antes eu quero saber dessa pegada. Tem mais alguém da arte que a gente poderia dizer que faz isso muito bem? De storytelling que usa pra marca pessoal, a Anitta faz muito bem, ela trabalha muito bem isso, o storytelling como gestão da marca pessoal. Pode ir pro esporte, assim, algum famoso, assim. Ah, bom, um que a gente tem que inclusive é um nome de liderança forte é o Bernardinho. O Bernardinho trabalha muito bem. Toda palestra dele, ele começa contando história dele, né? Sim. Então, ele como jogador, ele como técnico, ele como pai, enfim. E ele usa muito bem as técnicas de storytelling nas suas apresentações. Ele sempre, a apresentação dele não é uma historinha da vida dele, mas ele cria histórias, ele conta histórias de toda a trajetória da marca, porque hoje ele virou uma marca. Então, nós podemos dizer aqui, analisando tudo isso, que no segundo semestre de um ano a cada dois anos, nós temos uma avalanche de storytelling? Temos. Estão falando das eleições, seja para governador, prefeito, presidente. A gente vai entrar nessa agora, nesse segundo semestre? Então, é o seguinte, vamos lá, já que esse podcast está gerando tanta polêmica, né? É isso, porque assim, vamos começar com a polêmica lá, alto nível. A grande massa não vota no político. A grande massa vota na história que é contada pelo político. Dele e por ele. Exato. Não é nem na história dele, é na história que é contada por ele. E aí, nós temos alguns que são mestres. Goste você ou não, direita e esquerda, centrão, não é isso que estamos discutindo. E claro que estes mestres, eles têm outros grandes mestres por trás. Naturalmente. Então, acho que vale, eu estou vendo, acho que dá tempo de eu falar rapidinho disso. Dá sim. A gente tem um, nós perdemos, o ano passado, esse gênio da publicidade, da propaganda do marketing, que é o Duda Mendonça. Então, para quem não conhece, há um livro genial, Duda Mendonça, Casos e Coisas, editora Globo, o autor é ele mesmo. Então, ele vai contando a história da origem do Duda Mendonça, dos trabalhos do Duda Mendonça, até quando ele chegou para trabalhar com o Obama. O livro é incrível. Então, nós tínhamos um homem que tinha uma ideologia super bacana, que queria ser presidente, queria mudar tudo no Brasil, mas que não conseguia porque não sabia contar adequadamente a sua história. E aí, veio o Duda que moldou tudo isso e essa história é muito bem contada até hoje. E muito bem contada. Exatamente. Então, na política, a gente tem cases fantásticos de storytelling. Alguns no sentido de historinha, porque você sabe que é mentira deslavada. Tem umas historinhas baratas. Mas outros que são... Essa história do Duda Mendonça com o político brasileiro, a gente pode revelar quem foi o político aqui? A maioria já sabe de quem nós estamos falando, Luiz Inácio Lula da Silva. A gente não precisa ficar no Lula. Vamos ficar no Duda Mendonça. O Duda, ele elegeu, ele elegeu, porque ele construiu histórias com a técnica de storytelling muito bem construídas, que convenceram, encantaram, seduziram. Milhares e milhares e milhares de pessoas. Ele elegeu três vezes o Paulo Maluf. Em São Paulo. Em São Paulo. Ele elegeu Fernando Collor de Melo. Perfeito. Era o Caçador de Marajás. Olha a história, né? Olha a Big ID do negócio, né? Não, e assim, o príncipe, né? Porque ele era um príncipe encantado. É. Bonito, rico, culto, tudo, né? Muito bem. Então, ele elegeu duas vezes o Lula. O Lula. E quando ele terminou a segunda campanha do Lula, ele foi convidado pela assessoria de comunicação do Obama pra apoiar, pra participar, né? De apoio técnico na campanha do Obama que foi a campanha Pra reeleição do Obama. Não, que fez o Obama a primeira vez presidente. Ah, desde o primeiro? A frase... Eu imaginava que tinha sido o segundo. Aquela frase da vitória que o Obama usa que virou o mantra, né? Yes, we can. É do Duda. É do Duda Mendonça essa frase. Que loucura. Então, a gente pode ficar no Duda. A gente não precisa nem ir pros políticos. Vamos fazer uma polêmica pequenininha. Uma polêmica suave. Fica no Duda, então. Duda é um cara... E eu lembro que o Lula, ele vinha de sucessivas derrotas pra presidente. Só que ele tinha uma questão de muito embate. Ele ia pro pau. As campanhas dele eram indo pro pau. E veio aquela história do Lulinha Paz e Amor, né? Exatamente. Que foi construída pelo Duda. Construída pelo Duda. Essa foi uma da repaginada no comportamento do Lula. E ele teve, assim... Ele teve uma lição na prática. Porque a primeira vez ele competia com o Príncipe, né? Que era o Collor, que tinha todo o apoio do Duda Mendonça, que era o cara que montava a campanha dele. Que criava o storytelling pra ele, né? Depois, ele foi pro Fernando Henrique, que tinha o Nizam. O Nizam Guanais. Aliás, o Nizam Guanais, também pra quem não sabe, ele começou como estagiário do Duda Mendonça na DM9. É, você não sabia. Essa é a nova para nós. Esse livro do Nizam, esse livro do Duda, o prefácio é do Nizam. Então, um excelente recado pra todos que estão nos assistindo. Muita consciência, muita atenção, muito olho aberto pra que nos próximos meses você não caia em historinhas. Historinhas. Em historinhas que depois vão acabar prejudicando a tua história, o teu storytelling, né? Exatamente. Então, nós temos aí, sim, de fato, todo último, segundo semestre, todo último, não, todo segundo semestre, a cada, de um ano a cada dois anos, nós temos uma avalanche de storytelling aí pra ser muito bem contado, pra ser muito bem dito, pra colocar todas as emoções possíveis, todos os enredos possíveis, pra gerar todas as emoções e substâncias possíveis que possam ser liberadas no teu corpo pra conseguir convencer você a votar. Ana, é isso aí. Último recado pra quem tá nos assistindo aqui. Olha... Sobre as histórias da vida. Sobre as histórias da vida. Storytelling é uma sedução, realmente. Quando você aprende e entende um pouco mais dessa técnica, dessa ferramenta, quando você vai aprendendo a usar esses princípios da neurociência, os princípios da comunicação no storytelling, você também fica seduzido por isso. É uma coisa incrível. Então, eu digo aqui, procurem, procurem conhecer, procurem aprofundar, não se deixem levar por historinhas, mas procurem criar pra suas marcas, pra suas empresas, seja da área que for, do segmento que for, do tamanho que for, grandes histórias. Histórias capazes de fazer a diferença no meio de tanta mesmice. E aí eu te pergunto, qual é a história que você está contando do seu negócio? Qual é a história que você está contando pros seus clientes? Qual é a história que você está contando pro seu público interno? Pra que você consiga estabelecer cultura dentro do seu negócio, independente de tamanho. Se as histórias estiverem muito bem contadas com todos os elementos, o lucro é certo. Lembrando que o nosso podcast Lucro Certo vai ao ar toda terça-feira às 17h45 no YouTube e também em todas as plataformas de áudio. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like no vídeo e a gente se vê no próximo podcast Lucro Certo. Ana, obrigado. Eu que te agradeço. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí